Uma notícia triste mesmo, o que aconteceu agora foi um acidente de duas carretas e o motorista morreu aí carbonizado na BR-158 entre Cacilândia e Paranaíba. Depois da batida, os veículos pegaram fogo. Gente do céu! Quem tem as informações é ele, o Alex Santos. Bom dia, Israel! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Um acidente entre duas carretas matou um motorista carbonizado e deixou outro ferido na tarde de domingo na BR-158 entre Cacilândia e também Paranaíba. Depois da batida, os veículos pegaram fogo e uma densa nuvem de fumaça preta se formou e pôde ser vista a quilômetros de distância. Olha só, segundo o registro da ocorrência, uma das carretas estava carregada com óleo vegetal e a outra com carga de madeira. A polícia ainda não sabe as causas do acidente, que será investigado. A vítima fatal foi identificada como Paulo Martins de Castro, de 45 anos. O Paulo Martins era natural de Engenheiro Beltrão, no Paraná, mas residia em Maringá, no mesmo estado. O outro motorista, que está em estado grave no hospital de Cacilândia, foi identificado como Cristian Dias Bueno, de 29 anos. Por causa da batida, a pista acabou ficando interditada em uma fila de veículos, se formou na região. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e recomendou o desvio pelos municípios de Itajá e também Lagoa Santa, no estado de Goiás. Olha só, imagens impressionantes feitas no local revelam a gravidade do acidente. Parte das cargas ficaram espalhadas no asfalto e a fumaça também impressionou a todos que passavam pelo local do acidente.